Olá, Douglas Inácio do Blog Nejo e do curso Marketing Sertanejo. Esse é um vídeo que eu resolvi gravar aí respondendo a uma das principais perguntas que eu recebo, mensagens, pedidos que a gente recebe aí ao longo dos dias, tanto pelo nosso YouTube, quanto pelo Facebook, WhatsApp. A gente recebe muito pedido para falar sobre esse tema e eu resolvi gravar um vídeo aberto para todos abordando as três maiores formas de bombar a sua agenda, como conseguir aumentar a sua agenda de shows e são as três que eu considero que são as únicas formas de você, artista, aumentar a sua agenda. E a única coisa que eu te peço é que se você gostar desse vídeo, você clica em gostei e indica para aquele seu amigo, se você está vendo pelo Facebook, compartilhe o vídeo também, assim você ajuda a gente e a gente também consegue ajudar mais pessoas, tá bom? Para você que não me conhece ainda, muito prazer, eu sou Douglas Inácio, é uma honra ter a sua audiência, ter você assistindo esse vídeo e vamos lá. O que que acontece? Para você aumentar a sua agenda de show, existem três formas que eu considero as principais e quase únicas formas de você ter êxito nessa questão. A primeira delas e mais importante é contato. Você tem que investir tempo na busca por bons contatos. Dê uma olhada como é que está no seu WhatsApp, o que você tem na agenda, quem do seu Facebook pode te abrir alguma porta, pode te contratar de forma direta. Então assim, contato é tudo. Sempre tem alguém que conhece alguém que conhece alguém que pode te abrir uma porta. Então quanto mais tempo você investir em fazer bons contatos, melhor para você, com certeza sua agenda vai começar a multiplicar. Então dá uma olhada quem que você conhece que pode te indicar para um contratante, quem que você tem aí no seu hall, bem próximo, que você manda um WhatsApp aí e fala Pô, gostaria de tocar naquela casa. Você conhece o contratante lá? Conhece o promoter? Então contato. Contato é a palavra-chave, a principal delas e assim, até que você consiga ter um trabalho expressivo, seja na sua cidade, seja a nível Brasil, não existe outra forma melhor do que bons contatos. Então, número um, bons contatos. Número dois, também muito importante, é se você desenvolver formas diretas de prospecção, de agenda, de contratação de show, de venda de show. Essa forma, você consegue, a gente aborda muito isso no curso. Meus alunos que estiverem assistindo, pode deixar um comentário aqui. A gente aborda a forma por site, como aumentar a venda de show por site, pelo YouTube também, eu dou sacadas de como você consegue prospectar pelo YouTube, pelo Facebook. Então, existe a forma, pela forma que você procura ali o seu contratante, e ali você consegue, como que eu posso te explicar? A gente desenvolve ferramentas que vão te trazer interessados no seu show. Então, você consegue utilizar o seu YouTube para prospectar, tem gente procurando na sua região, então você consegue atingir esse pessoal, você consegue pelo Facebook prospectar, e você consegue também por site. Você tendo uma página voltada para a venda de show, você também consegue prospectar. Então, essa segunda opção, que é através da internet, fazendo força na internet, você consegue também bombar a sua agenda. Não tem como não vender show assim, é só você saber o que fazer. A terceira, é você conseguindo fazer barulho. Você tem que fazer com que o seu nome chegue no WhatsApp do contratante antes da sua mensagem. Deu para entender? É bom que o seu nome chegue antes, para quando alguém da sua equipe ou você mesmo mandar uma mensagem, ele já te conheça, ele já saiba, ele já esteja interessado em te contratar. Então, se você conseguir fazer com que o seu nome chegue antes, você consegue, você tem uma chance muito grande dele te contratar logo de cara. Então, essa forma de fazer barulho, você pode fazer tanto usando a força do seu público, nas redes sociais, na própria casa, você pode desenvolver ações na porta da casa, entregando CD, ações. Ali naquele ponto que você quer tocar, você pode trabalhar também de forma presencial, de forma física, você pode pegar uma equipe, pode pegar alguns amigos e realizar uma promoção ali naquela porta. Pelas redes sociais, você pode convocar os seus fãs, que a galera que gosta do seu trabalho e que curte, ele começar a pedir naquela casa. Essa é muito boa também, porque o contratante, conhecendo o seu nome antes, fica muito mais fácil. E principalmente, você consegue fechar com um valor agregado melhor. Muitas vezes, quando você manda direto para o contratante uma mensagem para fechar um show, você vai muito desvalorizado, porque é você que está procurando. Mas se você conseguir inverter essa situação, de modo que o seu nome chegue antes, você já consegue fechar um cachê melhor. Então, essa é uma muito boa também, você conseguir que o seu público se mobilize. Invista muito tempo em levar o teu público, em fazer com que o teu público vá para os shows. Porque nesse nosso meio, o nome corre muito rápido. Então, se você conseguir fazer com que o teu nome corra, que as pessoas saibam, olha, tal fulano está trazendo público, está vindo gente assistir o show. Os donos de casa vão querer que o seu show aconteça lá. Então, você consegue também fechar com um valor agregado muito maior. É muito mais fácil você conseguir desenvolver um trabalho de venda com o seu nome correndo bem entre os contratantes, entre os promoters, entre a galera que vai ali te chamar para realizar essa reunião para fechamento, do que você indo de forma direta. Então, muita gente manda WhatsApp, manda uma, manda duas, manda três. Por que o contratante não dá atenção? Porque o teu nome ainda não chegou lá. Então, para, volta, vê quem pode te ajudar, quem conhece esse contratante, que ele possa indicar o seu nome ou faça com que o seu público faça barulho em volta da casa. Quando tiver algum show, faça com que a casa encha, bote vídeo na internet. Então, você consegue fazer o seu barulho na internet e consegue, consequentemente, crescer a sua agenda de show. Eu espero que você esteja gostando dessas dicas que eu coloco na internet, que o Marcão também coloca. Então, clica aqui se você estiver gostando. Isso é uma forma de devolver para a gente essa ajuda. Então, quanto mais pessoas estiverem gostando, mais vídeos a gente vai gravar, a gente vai divulgar e vai sempre estar tentando ajudar na sua carreira, de qualquer que seja a maneira que a gente consiga te ajudar. A gente fica muito agradecido. Quem quiser ainda se cadastrar no curso, ainda com o preço de 2016, que a gente lançou bem no finalzinho do ano. Então, para não fechar rápido, a gente está dando uma chance para quem quiser estudar, ainda em 2017 vai conseguir se matricular no curso. Talvez, eu não sei quando você está vendo esse vídeo, porque esse vídeo vai ficar rodando por muito tempo. Clica aqui na descrição desse vídeo, vai ter o link. Eu não sei se você está vendo pelo Facebook ou pelo YouTube, mas, de alguma forma, você acha o link aqui em algum lugar e vem fazer parte da nossa turma de alunos. A galera está gostando bastante. Espero que tenha algum aluno meu assistindo. Deixa um comentário aqui para a gente e a gente se vê no próximo vídeo. Te desejo muito sucesso, felicidade sempre. Um grande abraço. Eu sou Douglas Inácio. É um prazer ter você aqui. Valeu, tchau.